E aí galera, eu sou a do 3S Skaters, hoje eu vou ensinar o meu flip. Começando a posição dos pés, primeiro, você bota o pé aqui atrás, como normalmente eu gosto, porque tem gente que pode botar o pé mais cheio, mas eu gosto de botar ele mais ou menos da metade aqui do tail, pra poder bater e ele não ir mais pra trás. Aí aqui, o pé da frente, você bota ele mais ou menos aqui, um pouco antes do parafuso, mais ou menos aqui, e com mais ou menos aqui na pontinha encostando. Pra tipo, se tem gente que gosta de botar o pé aqui, mas eu acho que gira mais difícil pra chutar assim, mas eu acho que assim não pega tanta força, porque aqui você pode chutar com mais força, porque sai o pé inteiro. Aí então, pra você chutar, eu acho que o certo é chutar assim, nem muito pra frente, nem muito pro lado. Você tem que meio que chutar com essa parte aqui, ó, do lado, onde fode o tênis. Você chuta pra cá, pra ele poder girar assim, e com esse pé e com o outro, normalmente, só batendo aqui e mantendo ele aqui, pra ele não ir muito pra trás. Aí ele vai girar e tem que cair assim. Um dos erros comuns do reflito é você cair muito pra cá. Aí depois não vale, porque nas manobras, normalmente, quando você bota o pé, ele só não repete. Outro erro comum é quando você cai muito aqui pra frente. E o skate ou vai pra trás, ou se cai de cara, ou o skate vai pra frente. Você cai com um cox. A gente vai mostrar agora o que aconteceu. Eu tava olhando aqui no seu lado e nada viu, VUM!